O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, está ligado aos movimentos feministas que buscavam melhores condições de vida e igualdade para as mulheres na sociedade ao longo dos séculos. No século XVIII, por exemplo, as mulheres eram submetidas a um sistema desumano de trabalho. Além de trabalharem 12 horas por dia, ainda eram espancadas, humilhadas e muitas abusadas sexualmente. A partir da Revolução Industrial em 1789, cansadas de tanto sofrimento, as reivindicações femininas foram aumentando em várias partes do mundo. As mulheres queriam não só melhores condições de trabalho, mas acesso aos estudos e à cultura. Tentando melhores condições de trabalho, no dia 8 de março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em greve. Elas ocuparam a fábrica para reivindicar a redução de uma jornada de trabalho de 16 para 10 horas de trabalho por dia. Na dura jornada, elas recebiam menos de um terço do salário dos homens. A manifestação foi reprimida com violência. As operárias foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Porém, foi apenas em 1975, através de um decreto, que a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Hoje, a data é comemorada em todo o mundo e na maioria dos países realizam-se debates e reuniões com o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade atual. ativarem. 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 Obrigado.